Isso aí, mais um vídeo gravando aí, com os porocochô O que que não deu? Eita! Porra! Acharam que é cavalo? É cavalo! Posso pular em cima? Vamos dar um coro nesse vagabundo! Acelerar, olha só a pororaca dele! Olha a pororaca dele sem placa! A pororaca sem placa! Pororaca véia, só tem, só tem cavalo! Tá achando que tá lá XJ Uma franga véia! Vamos que vamos aí, acelerando O que? Não entendi! Por que? Aí vocês dois até o final lá, só tem confio ainda mais Deixa eu parar mais pra lá né? Certo! Olha só... Eles estão indo, bote! Certo! Já estão indo, hein? Tchau. 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 Isso aí, galera. Vocês estão vendo, né? Nós dois? Vocês querem ir? Isso aí, deixa eu dar uma parada aqui. Agora nós trocamos de piloto. Tomou um couro. Começou até que eu achei que... Isso aí, moleque. Margonha ninja, hein? Bonita pra caramba. É isso aí, vamo. Vai virar onde? Aqui? A placa? Vamo ver o que vai dar, hein? Nós trocou de piloto, hein? Isso aí, vamo que vamo. Um monte de carro, meu. Vamo já virar pra lá. De saída ela é boa, mano. É isso aí, mano. A longa dela é mais... É mais... É isso aí, mano. Tá gravando? Tá gravando aí, moleque. Pode? 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 Tá gravando aí. Pode? 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.